Bom, galerinha, essa daqui é a nova série do canal, então se vocês querem que ela continue, meu, vamos estourar o botão de gostei aí embaixo, porque é muito importante, beleza, galera? Bom, vai ser tipo um Boruto, um Naruto no futuro, tá ligado? É o filho do Naruto, então, velho, vai ser coisa que a gente pode fazer, tipo, sei lá, já que não tem o anime mesmo, a gente pode fazer diversas coisas, mas tudo relacionado ao Naruto, velho. Então, eu espero que vocês curtam e deixem aí nos comentários sugestões que eu posso fazer nos próximos episódios, que o comentário mais votado eu vou dar uma analisada, ver se é possível fazer aqui no Minecraft que eu faço, demorou? Bom, vai ter uma prova de Tio Nin, vai ter várias coisas, o Boruto vai crescer, vai ser muito louco essa série, então eu espero poder contar com todo mundo aí embaixo, demorou, galera? Então é isso aí, canal dos fortes fãs na descrição, foi o Phantom e a Ender, beleza? Então é isso aí, um beijo pra vocês, fiquem com o vídeo e é nóis, fui! Baruto! Ai, nossa, pizza! Filho, acorda! O que foi, mãe? Por que acordar tão cedo? Hoje é seu primeiro dia na escola ninja! É hoje? É hoje! Ai, meu Deus do céu, eu mal posso esperar, meu Deus do céu, tá, eu vou me arrumar e já vou descer lá, tá, mãe? Tá, filho, a mamãe vai ficar aqui fora, tá? Tá bom, ai, hoje é meu primeiro dia na escola ninja, mal posso esperar, ai, quem será que eu vou conhecer, ai, eu vou me arrumar logo, vou pegar os meus equipamentos e vou descer. Ai, mas tem que contar pro meu pai, 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 pai! Filho, o seu pai já foi trabalhar. Mas, mas é tão cedo, mãe. Seu pai é o Hokage, filho, ele é muito ocupado, esse foi sempre o sonho dele. Mas, custava ele ficar só pra me dar uma boa sorte no primeiro dia de aula? Nossa! Filho, mas seu pai é o Hokage, não tem muito o que fazer, ele precisa trabalhar cedo. Ai, meu Deus do céu, tá, mãe, nem fala comigo ele consegue. E a minha irmã, ela não vai? Ela é muito nova? Então, eu deixei a sua irmã com a tia, tia Sakura. Ai, não, a tia Sakura, não. Olha lá, meu pai é o Hokage. Tá, então, né, acho que só você mesmo vai me ver e não vai escolar ninja. Que droga, por que ele tem que ser o Hokage? Justo o Hokage, por que, mãe? Filho, esse sempre foi o sonho do seu pai. Ai, que sonho mais idiota. Não fala assim. Ah, e agora? Tá bom, eu vou pra escola, tá, mãe? Tá, filho, você não quer tomar café? Não, eu tô sem fome, eu vou passar e falar com o meu pai, né? Hum, tá. É, espero que ele me atenda. Ai, tá. Ai, meu Deus do céu, eu vou por desesperar, hoje é meu primeiro dia na escola ninja. Ai, meu Deus. Olha isso, só tentei fotos do casamento do meu pai, do meu pai Hokage, meu pai Hokage. Só liga pra isso, parece que nem liga pros filhos. Meu primeiro dia de aula e nem vai ver. Esse tchul idiota de Hokage. Ai, meu Deus do céu. Tá, é a hora da... Oi? Oi? É, eu tô indo pro meu primeiro dia da escola ninja e vocês não. A gente também tá indo. Nossa, eu também tô indo. Vocês ninjas? Sim. Aham, eu sou super ninja. É, porque eu sou filho do Hokage. Ainda mais que essa profissão é uma profissão idiota, né? Não fala assim. O título de Hokage é um título muito importante pra vida. E muito legal também. Eu vou ser Hokage um dia. Ah, você vai ser Hokage? Não, eu vou ser Hokage. Eu vou ser Hokage nervosão. Ah, todo mundo quer ser Hokage agora. Pera, você é o filho do Naruto? É, eu sou filho do Hokage. Você quer se tornar Hokage também? Eu não, essa profissão idiota. Eu quero... Sei lá. Eu não sei o que eu quero ainda, mas eu não quero me tornar da Hokage. E você quer se tornar Hokage? Não, eu digo o que eu quero. É um título muito legal. Muito importante. Mas eu não perguntei o nome de vocês. Como é seu nome, ô? Nógio, meu nome é Michuque. E o seu? Meu nome é Sarada. Sarada do quê? O Uchiha. Você é do clã Uchiha? Sim. Mas... Mas... Ele não tinha sido eliminado, esse clã, muito tempo atrás? Então, meu pai não foi eliminado. Ele é o Sasuke Uchiha. Seu... Ah, mentira. Lá a Mitsuki falando que o pai dele é o Sasuke. Não, esse pai é a doida, hein? Ah, meu Deus do céu. Acho que ela tá... Mas eu tô falando sério. Ah, então mostra o Sharingan. Deixa eu ver. Eu também quero ver. Mostra o Sharingan, senão eu não vou acreditar, não. Tá bom. Vai, mostra o Sharingan. Vai, vai, vai. Hum... Agora não. Não tô ouvindo nada. Ah, você viu? Ela falou que ela é Uchiha, mas não tem os olhos verdes. Mas eu não sou Uchiha. Minha mãe é a Sakura. Mas essa mãe não é Uchiha. Meu pai já falou dela. Mas minha mãe é casada com o Sasuke. Ah, eu acho que você tá... Você tá daquele clã Hanuro lá. Hanuro, não sei. Não sou não. Ah, vamos logo pra escola. Ela tá nervosa. Ela tá nervosa. Qual que é o seu nome? Ah, meu nome é Boruto. Ah, Boruto. É. Ah, mano. Eu tô muito ansioso pra escola. Eu vou ser o maior ninja dessa vida. Mas eu não vou ser mocado. Ah, coitado. Eu vou ser o maior ninja dessa vida. Não, eu que vou ser o maior ninja dessa vida. Ah, você? Você nem Uchiha, é? É, fica mentindo. Fica quieto. Eu tô falando sério. Ah, meu Deus. Aí, Boruto, você me tira do sério. Mas se eu deixar de um jeito bom? Meu Deus, vamos, vamos, vamos. Ah, meu Deus do céu. Vamos, olha lá. Olha lá onde meu pai tá trabalhando. Eu não quero nem passar perto daquele lugar. Por que não? Por que meu pai não me liga pra mim? Você tem noção? Deixa eu conhecer seu pai. Não, meu pai é um idiota. Não fala assim dele. Ele é o Hokage. Ah, mas eu não queria que ele fosse o Hokage. Ele nem liga pra mim. Na verdade, ele deve ligar sim. Você que acha que não. É, tô vendo. Ah, vai, vamos. Ele deve ser muito ocupado, só. Ele é Boruto. Ah, muito ocupado, muito ocupado. Mas e a família dele? Ah. Ah, você é a família dele? Ah, meu Deus do céu. Tá, vamos pra ele. Ele é muito ocupado. O que foi, charada? É porque assim, a família dele é toda vila. Ele tem que cuidar toda dela. Não, só eu sou filho dele. Vamos pra aula logo. Ah, fiquei chateado. Meu Boruto, não vou ficar chateado, não. Ah, eu já tô. Meu pai nem liga pra mim. Ele liga sim, ele te ama. Ah, quero ver se ele vai ver eu lutar. Quero ver no Ejame Chunin. Quero ver se ele... Claro que vai, ele vai ver sim. Ah, quero só ver. Vai, vamos pra aula. Ah, essa aula foi muito chata. Eu não aprendi nada no primeiro dia. Meu Deus do céu. Mas é o primeiro dia. O que você quer aprender? Você quer aprender tudo no primeiro dia. Não é assim que funciona. Ah, eu queria aprender já algum jutsu. Eu não aprendi nada. Eu só fiquei ouvindo aquele Iruca, aquele Conorramaro, sei lá, falando. Coisa chata. Nossa, Boruto, você é muito estressado. Você sabia, né? Você é o maior chato. Você não sabe reclamar. Ah, eu só sei reclamar? Ah, pelo menos você vai chegar em casa e seu pai vai talhar, né? O meu não. Não. Pelo menos você conhece seu pai. Eu não conheço meu pai. Como assim o tio Sasuke você não conhece? Eu não conheço ele. Eu nunca vi ele. Mas aonde que ele tá? Eu também não sei. Minha mãe não me fala. Mas por que que... Ah, seu pai é doido também, né? É. Eu fiquei chato. Oh, não faz assim do meu pai. Ah, mas seu pai é louco. Não é, Michuque? Não, não faz assim do pai dele também. Ah, e você, Michuque, faz o quê? Ah, eu tenho um poder muito louco de eu ficar me esticando. Sério? Aham. Nossa, ele tem o Genkai. Ah, você também tem. Nossa, só eu que não tenho. Meu Deus, que droga de vida. Nossa Senhora, mais charada. Você sabe reclamar, Boruto? Pelo amor de Deus. Tá, antes de eu ir pra casa, dormir, você sabia que nossos pais que salvaram toda, todo, todo mundo ninja? Sabia, minha mãe me contou. É, mas meu pai que fez a maior vez das coisas, né? Você sabe. É, seu pai, meu pai ajudou também. Ah, fiquei sabendo umas coisas do seu pai que não foi muito legal, não. Ô, para com isso. Vocês vão ficar brigando agora, toda hora vocês vão ficar brigando assim, meu Deus. Ah, tá bom, eu vou pra casa. Tchau, até amanhã na aula. Tchau também, pariu. Tchau. Charada, quer que eu te leve em casa? Não, eu vou sozinha. Mas você vai... Mas... Ah, não, tá bom então. Tchau. Tchau. Nossa, queria levar ele em casa, nossa senhora. Mas o pai do Charada é o Sasuke. Tem um monte de foto dele na minha casa. Será que ele é tão poderoso assim como eles falham? Que pelo jeito ele e meu pai que salvaram a grande guerra ninja. Ah, eu vou perguntar mais coisas pra minha mãe depois. Ah, cheguei em casa. Mal posso falar com a minha mãe e com o meu papai. Cadê minha mãe? Mãe, cheguei da aula. Oi, mãe. Oi, filho. Ô, mãe, hoje a aula foi muito chata. Por quê, filho? Ah, eu não aprendi nenhum jutsu lá. Nossa, eu achei que eu ia sair fazendo pá, pfff. Mas, filho, é o primeiro dia de aula. É, mas o primeiro dia de aula você já sabia fazer coisas, não sabia? Não. Na verdade eu sabia porque eu treinava em casa, né, filho? Ah, seu clã sempre treinou, né? E o meu biakugam, mãe, não vai despertar, não? É, eu acho que não, filho. Ah, mãe, eu conheci duas pessoas na aula. E os dois tem que ir em casa e eu não. É, filho, acontece. Ah, calma. Mas você puxou seu pai. Ih, meu pai é um cocô, menino. Cadê? Ele já chegou do trabalho? Pai! Seu pai não chegou do trabalho e eu não quero você falando assim do seu pai. Ah, mãe, mas eu fico com saudade. Filho, mas seu pai é o Hokage. Eu não posso fazer nada. Você tem que dar, graças a Deus, que o seu pai tá aqui com a gente. Tá. Mãe, deixa a foto aqui, mãe. Quem que é esses caras aqui? É o papai, aí tem um cara de cabelo branco. Quem que é esse vovô? É o Kakashi. Ele é o professor do seu pai. E esse é a minha de cabelo rosa aqui? Ah, é a Sakura. E esse cara com cara de mal aqui? É o Sasuke Uchiha. Peraí, Uchiha? Sim. Eu conheci a filha deles então hoje, mãe. A Sarada? Sim, mãe. Ela é mó bonitinha, né? Hum, filho, você tá gostando dela? Não, não, não. Lógico que não. Mas ela falou que o Sasuke nunca veio ver ela, mãe. Eu sei. Por isso que você tem que agradecer pelo seu pai. Por que o Sasuke é assim? Então, filho, você é muito novo pra entender isso. Ah, tá bom. Então eu vou dormir, tá, mãe? Tá, filho, você não quer comer nada? Não, eu não tô sem fome. Tá. Tá bom? Ah, deixa eu te falar, filho. Amanhã é festa de aniversário da sua irmã, tá? Sério? Sim. Ah, tá bom. Eu vou ficar preparado então, mãe. Eu vou chegar bem cedo. Tá. Boa noite, mamãe. Boa noite. Nossa, amanhã é festa de aniversário da minha irmã. É, eu espero que o meu pai, ele fique um dia, pelo menos, sem que esse negócio de Hokage aí, ele vem na festa da minha irmãzinha. Ah, eu vou dormir agora. Tchau. Tchau.